E a Coin lança novidade exclusiva para os seus clientes, é o Pix parcelado no cartão de crédito. Se você não conhece a carteira Coin, mas cartão de crédito virtual, fica comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar a novidade que está chegando para os clientes, tá? Mas antes, se você é inscrito aqui em nosso canal, já deixa aqui abaixo seu like e compartilha esse vídeo. E você que está aqui pela primeira vez, se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, já aproveita também para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? E lembrando que na descrição vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com boa taxa de aprovação. Inclusive, tem aqui alguns convites para abertura de conta Neon que está com boa taxa de aprovação e agora está liberando o Vira Crédito para vários clientes. E se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição para você participar em trazer conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá você tira suas dúvidas com os demais participantes a respeito de cartões de crédito e contas digitais. E agora, sem enrolação, vem comigo conferir essa novidade que a Coin está liberando para seus clientes, tá galera? Lembrando que esta função está sendo liberada aos poucos para os seus clientes. Está aí na tela para você conferir o que diz a mensagem. Novidade exclusiva para você no AppCoin. Chegou o Pix parcelado no cartão de crédito. Esperamos que você esteja bem. Por aqui, temos uma grande novidade para compartilhar. Iremos lançar uma nova funcionalidade dentro do AppCoin. E achamos que você vai adorar. É o Pix parcelado no cartão de crédito. E como cliente Coin, você terá a oportunidade exclusiva de testar essa novidade antes de todo mundo. Mas antes de tudo, o que é o Pix parcelado no cartão de crédito? Com essa solução, você poderá realizar pagamentos via Pix de forma parcelada diretamente através do seu cartão de crédito, tá? Então, aqui pessoal, eles não especificaram se essa transação vai ser feita no cartão de crédito Coin da empresa. Ou se pode ser também em outros cartões de crédito, tá? Então, já acompanha aqui o canal, que nos próximos vídeos venho com essa certeza para vocês, tá? Isso significa que você poderá dividir suas compras e pagamentos em várias parcelas. Aproveitando todos os benefícios do Pix. Sem ter que se preocupar com o pagamento integral no momento da transação, tá? Então, é interessante, né galera? Você poder estar parcelando aí seu Pix no momento aí da transação. É bem legal, tá? E mais aqui abaixo, o e-mail continua falando o seguinte. E com essa novidade, além de testar, você poderá dar sua opinião sobre sua experiência. Estamos ansiosos para ouvir sua opinião, sugestões ou quaisquer problemas que você possa encontrar. Para participar do programa beta do Pix parcelado no cartão de crédito, basta clicar no botão abaixo, tá? Então, se você tem conta aí na Coen e recebeu esse e-mail e está interessado em participar dessa novidade, você vai clicar nesse botão em inscrever-se. Em seguida, você vai preencher aí o passo a passo, tá? E lembrando, pessoal, que a galera que está se inscrevendo aí, né? Para fazer esse procedimento, não está sendo liberado agora, tá? Vai ser atualizado aí o sistema nos próximos dias. E aí vai ser liberado essa transação, ok? Vamos escrever aqui, galera. E nos próximos vídeos vou voltar, né? Para informar para vocês como vai ser o procedimento aí no cartão, né? Se é de fato o cartão da empresa ou se será também o cartão de terceiros, ok? Tenha em mente que essa é uma oportunidade exclusiva para apenas alguns de nossos clientes. E estamos animados em tê-lo a bordo. Então, como eu falei, galera, não é para todos, tá? Apenas alguns clientes estão recebendo esta notificação, né? Claro que nos próximos meses será liberado para todos os clientes Coen. Aproveite essa novidade e descubra como o Pix parcelado no cartão de crédito pode tornar suas transações ainda mais práticas e flexíveis. Tá aí, pessoal, esse é o e-mail que a Coen está enviando para alguns clientes selecionados para fazer essa transação via Pix, tá? Bom, galera, eu não sei exatamente se essa transação na carteira Coen vai ser apenas com o cartão virtual da Coen ou também com cartões de terceiros, tá? Assim que eu tiver essa informação, eu trago para vocês com exclusividade. E antes de finalizar esse vídeo, quero saber se você também foi notificado com essa mensagem da Coen. Você fez o procedimento? Já foi liberado para você? Comenta aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho